É uma casa muito engraçada, não tem teto, não tem nada. Ninguém pode entrar nela não, porque na casa pode ter ladrão. E não é de rir não, viu? A poesia se adapta muito bem à realidade de quem mora na rua Bolívia, no bairro Tibere. Depois dos roubos que aqui aconteceram, essa vizinha tem tanto medo que prefere não mostrar o rosto. Pessoa joga lixo, vem gente estranha pra ir, de todos os bairros, de todos os lugares, a gente não sabe o que faz, já fomos assaltados na porta de casa, então a gente não sabe o que fazer mais. Há mais ou menos dois anos, a família que morava aqui se mudou. A casa vazia perdeu telhado, portas e portões. Provavelmente partes que foram furtadas. A residência ganhou o rosto do abandono, que nem a arte na parede esconde. Lixo na calçada, lixo lá dentro. Como mostram essas imagens enviadas por telespectadores. Aqui, encontramos provas de que a casa está abandonada pelos donos, mas muito frequentada por outras pessoas. Peças de roupas, isqueiro e embalagens de preservativos por toda parte. Um dos cômodos chegou a ser incendiado. Entra todo, quem quer ir dentro o tempo inteiro, é de dia, à noite, de madrugada, qualquer hora. Dois assaltos aconteceram aqui na rua Bolívia nos últimos dias. E as vítimas acreditam que os assaltantes são frequentadores da casa abandonada. Mas o que mais assustou mesmo os moradores por aqui, foi o que aconteceu há cerca de uma semana, quando um rapaz apareceu ensanguentado aqui na rua. Esse rapaz disse que foi espancado. Lá dentro. E quem prestou socorro foi o Adalton, que mora na vizinhança. Ele foi espancado que não conseguia andar. Estava com o nariz todo quebrado, estava com um buraco na nuca. Só me preocupei em prestar o socorro a ele e avisar a família. Aí eu liguei para a mãe dele e amenizei a situação, mas ele estava muito ensanguentado. A primeira alternativa que os vizinhos encontraram foi reclamar na prefeitura. Eles falam que não pode fazer nada, porque eles não podem derrubar. Eu já pedi para eles notificar o dono. Ninguém aqui conhece quem são os novos donos do imóvel. As únicas pessoas capazes de tomar providências. Tem quase dois anos que nós não sabemos o que fazer, porque não podemos demolir, não é nosso. Uma hora vai ter um problema maior aqui e a gente quer evitar isso. Agora, dá uma olhada nessas imagens captadas pelas câmeras do Google Maps em 2013. Época em que a poesia era muito mais bonita. Quando a casa tinha moradores com muito esmero, na rua Bolívia, número 760. Zer. Zer.